Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Hoje a nossa surpresa é com a cigana esmeralda, né? Essa cigana é incrível, que vai estar trazendo pra nós aí novidades. Hoje nós perguntaremos se essa pessoa em algum momento já sentiu ou se ainda sente, porventura, ciúmes de nós. Eu vou baixar a câmera. Antes quero pedir a Deus que abençoe a todos vocês e que o povo cigano os bendiga com tudo aquilo que vocês mais desejarem nesse momento. Meus votos são de que tudo aquilo que você me deseja venha dez vezes mais pra você. Sucesso, finanças, amor. O que você me deseja? Saúde? Dez vezes pra você. Vamos lá? Essa pedra de praia, o cristal transparente e a pedra do fogo. Qual pedra chama mais a sua atenção? E vamos então ver se esta pessoa em algum momento ou neste momento sente saudades, não, ciúmes de você. Ciúmes, cristal. Deque um, dois e três. Deque um, dois e três. Eu vou separar a pedra do fogo, terceiro deck. Segundo deck, cristal transparente. E nós vamos começar com o primeiro deck, esta linda pedra de praia. Meu Deus do céu, absolutamente sim. Essa pessoa enlouquece de ciúmes de você. Isso mexe tanto com os sentimentos, com as emoções. Essa pessoa se perde aí nos caminhos, né? E causa pra ela uma grande dor, uma grande tristeza. Talvez você já nem esteja. Você pode trazer três pessoas diferentes, não tem problema. Talvez vocês já não estejam nem mais juntos. Então, bate aquela saudade. Ele tá com outra, ela tá com outro. Ai, meu Deus! Principalmente nas madrugadas, aquela hora, sabe? Mas também de ti, é cristal. É que, bem, eu sinto informar você, entre vocês dois tem uma ligação espiritual muito forte, tá? E é uma ligação que fica pra sempre. Então, vocês não conseguem estar se desvinculando. E aí bate as saudades, a tristeza, os ciúmes. Uau, uau, uau. Muito obrigada pra você que escolheu o primeiro deck. Não deixe de comentar aqui abaixo. Se você for novo, inscreva-se no canal. Amanhã é dia de ritual cigano e também é dia... É curso, é aula de ritual cigano e também é dia de leitura de cartas. Não deixe de ver aqui amanhã, tá? Pra você que escolheu o segundo deck, a pedra cristal. Nossa, essa pessoa chega a ter esse peixe espionado, tá? Essa pessoa tá sempre escondida de olho aí. E sofre com isso, viu? Essa pessoa... Você pode talvez pensar que não. Mas essa pessoa, ela já chegou a fazer algum tipo de mandinga aí. Magia pra você, pra querer você. Ou então uma oração. Alguma coisa, uma simpatia pra ter você só pra ela, tá? Daqui a um tempo, vem uma transformação, uma mudança na vida de vocês. Uma transmutação. E aí o que que acontece? Caso vocês hoje não estejam juntos, vocês estarão juntos. Aqui não saiu sim nem não, mas é óbvio que sim, por causa do... Ela te espiona o tempo todo. Ela te observa, ela fica ali de olho, tá? Então, vai vir uma... Eu vejo que se essa pessoa, por acaso... Não que está, nós estamos juntos ainda. Bom, estão juntos. Vai acontecer uma mudança tão grande que essa pessoa vai ficar cada vez mais aprisionada a você. Engraçado, aqui também me mostra, não só a pessoa que fez algum tipo de magia. Me mostram três situações aqui. Adapte a você. Um, essa foi a primeira visão que eu tive. Essa pessoa já fez algo pra ter você só pra ele ou pra ela. Essa pessoa, aqui, uma pessoa... E ela te observa muito. Segunda opção. Essa pessoa, ela está afastada por você, porque aqui tem uma raposa que fez um trabalho de amarração pra ele ou pra ela, tá? Só que não importa o que que aconteceu. O fato... E a terceira opção é que vocês podem ser vítimas aí de ciúmes, de intriga ou de magia. E por isso, talvez, estejam se estranhando, tá? O fato é que vem uma mudança, uma transformação. É rápido? Não. É um período de quatro a seis. Em alguns casos, dias, semanas ou mesas, tá? Que o navio fala quatro a seis. É uma... Algo... Um ciclo novo entre vocês dois. Onde vocês dois vão estar mais unidos que nunca. Ok? Que Deus abençoe vocês e nós vamos ao terceiro deck, a Pedra do Fogo. Um ciclo novo entre vocês dois. Pedra do Fogo. Essa pessoa pensa muito em vocês ali. E eu vejo uma volta entre vocês dois. O urso é ciúmes, é paixão, é desejo, né? Então, essa pessoa tem uma loucura aí por você. Só que eu vejo aí uma mudança grande, caso vocês estejam afastados, né? A volta ou... Essa pessoa, principalmente, ela esconde o sentimento dela, tá? Essa pessoa, na verdade... A espiritualidade diz pra você que vocês têm uma ligação de amor muito grande. O que essa pessoa, ela se sente perto de você, próspera. Ela tem uma... É como se vocês... Você significa pra ela evolução. Existe algo muito forte espiritual entre vocês. Mas o urso fala, sim, dos ciúmes, né? Da teimosia. É uma pessoa teimosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta. Quando ela cai aqui... Mas ela também tem... Olha só. Gente, essa terceira tiragem tá muito sofrida, tá? Ela tem uma coisa de proteção. É como se ela necessitasse que você o proteja, ó. Proteja. E da mesma forma, ela tem essa coisa de proteger você. É o anjo em terra, tá? Existe isso entre vocês. Não, que você tá me bloqueando, quer saber de mim. Ah, é? Pode ser? Mas pensa e esconde e sufoca os sentimentos, tá? Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Você é muito importante pra mim. Eu te vejo em breve. Opa, tchau!